E se antes de enfrentar o Bell, o Ranzo Kiyama decidisse enfrentar o Lui? Vamos ver como seria uma batalha entre o Ranzo Kiyama e o Lui, utilizando o combo padrão do Glide Ragnarok e também o combo padrão do Raid Longinus. A batalha vai até 5 pontos, vamos lá! Uau! Nossa, mano, que coisa linda! Olha o que esse Glide Ragnarok fez com o Longinus! Tá 1x0! Longinus! Longinus! É isso que eu chamo de Burst, tá 2x1 pro Longinus, que não perdoou o Ragnarok dessa vez! Uau! Olha só o que o Ragnarok aguentou ali, hein! Que Burst maravilhoso, cara! 4x1! Não é que ele conseguiu um overfinish, caraca! 4x2! Vai o Longinus! Trapo demais! Vai o Ragnarok! Vence na resistência, mano! Cara, eu não acredito que ele aguentou aqueles golpes do Longinus, ainda bem que eu gravei isso! Porque se eu contasse, ninguém ia acreditar! Será que o Glide vai vencer? Porque o 3x8 tem chance de raspar no chão da arena! Vai que o Ragnarok leva por pouco, não acredito! Tá chegando, hein! 4x3! Uau! 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 Não acredito que ele conseguiu empatar o que batalha! Que batalha incrível! Quase encodiu também, né? Na metade! Um golpe! Um golpe e o Longinus foi jogado pra fora por um Glide Ragnarok! Dá pra acreditar nisso? Dá pra entender por que o Ranzo Kiyama simplesmente se destacou demais na América do Sul! Eu não sei o que aconteceu aqui, nem na última batalha que eu fiz com esse Beyblade, mas ele surpreendeu demais! Eu acho que o fato de eu lançar ele um pouquinho mais inclinado do que o normal, acabou ajudando pra que ele conseguisse contra-ataques, batendo assim no oponente, então ele não conseguia eclodir com tanta facilidade! Talvez essa estratégia tenha funcionado, hein! Espero que você tenha curtido esse vídeo épico, não esquece de deixar um gostei e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON